Bom turminha, estamos aqui com a CB300 e eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que dá para a gente poder fazer para identificar o cabeçote dela trincado ou não. Alguns testes aí que vocês podem fazer até antes de estar adquirindo uma moto desse modelo e no decorrer do vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês, beleza? Bom, o primeiro sintoma que a moto vai apresentar, mas não significa necessariamente que está trincado pode significar que ela esteja apenas precisando de uma regulagem de válvulas, o pessoal fala de pastilhamento a gente vai dar partida nela e ela não vai ligar, ela não vai ligar Esse sintoma pode ser que ela trincou o cabeçote ou na melhor das hipóteses ela está com válvula presa e válvula presa gera superaquecimento, é um dos fatores que vai fazer ela trincar o cabeçote se ainda não tiver trincado e você ficar insistindo sem regular a válvula dela ali Então, outro fator é o seguinte, a gente dá partida e acelera, ela liga, mas ela não segura lenta Aí pode ser o fator de ter trincado ou na melhor das hipóteses, está precisando de fazer a regulagem de válvula dela Então, eu liguei ela, acelerei, ela pegou Agora eu vou soltar Ela não desligou Em alguns casos, ela não vai dar marcha lenta A minha aqui, ela está muito elevada, ela está com dois mil giros Por quê? Na trinca, está tendo entrada falsa de ar E também ela está tendo perca de compressão Então, o sistema de injeção tenta fazer essa correção e tal Mas ela fica com a lenta muito alta Em alguns casos Deixa eu desligar Em alguns casos, ela não vai ficar com a lenta alta Mas ela vai ficar desligando Você vai dar partida nela aqui, ó Quer ver um exemplo, ó Está bem ruim para ligar, viu? Aí, por exemplo, você parou de acelerar, ela já desligaria Pode ser cabeçote trincado? Pode ser, mas também volto a repetir aquele esquema que eu falei sobre válvula presa Qual que é o teste para matar no peito? Você vai funcionar a moto Ela está com barulho feio Ó, ela não está segurando a lenta mais, ó É outro Ó Isso aqui que ela está fazendo Pode ser cabeçote trincado Ou válvula presa Agora, se você quer matar a peito Saber mesmo se está com o cabeçote trincado O que vocês vão fazer? Ó, segurou a lenta O motor está frio, tá, turma? Vocês não vão deixar o motor quente Porque senão vai gerar danos maiores E o que vocês vão pegar? Vão pegar a água, ó Vão pegar a água E vai jogar na vela Vocês estão escutando que ela não está soprando Ela não está fazendo aquele Não que esteja caindo água quente Água fria, né? Em alguma peça quente Como se fosse saindo vapor mesmo ali Está saindo ar Na trinca vai sair ar da compressão do motor Só que a gente não vê Quando a gente joga água Tenderia a formar bolha Só que a velocidade ali E a compressão é alta Então você vai escutar um espirro Ela vai ficar Vai ficar jogando água, quer ver? E a lenta dela vai dar uma alterada Mas é porque eu vou molhar a vela Aí já vai atrapalhar o funcionamento Já é diferente Mas vocês vão escutar o barulhinho, quer ver? Escutou? Vou pôr mais de perto Então vocês vão escutar Ó Não dá pra ver Porque essa capinha dela aqui atrapalha Ah, foi até apagar, hein? Deixa eu ligar ela de novo Só pra ela firmar um pouquinho Pra ver se não apaga Eu queria ver Mas ali, ó Eu queria ver se dava pra vocês verem Lá dentro A vela dela Com água Ela coxa Viu que ela cuspiu água? Porque tem trinca Tá vendo? Olha lá Ela cuspiu no vapor Aqui tem trinca Aí ela joga Ó Dá até pra escutar o barulhinho Do Tic, 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 tic São essas séries aí de De fatores aí, né? Pra vocês identificarem Então este vídeo se encerra Por aqui Porque eu vou fazer um vídeo Ensinando a você reparar o problema, né? Eu vou desmontar ele Vou consertar Mas se vocês gostaram da dica Por favor se inscrevam no canal Vamos ajudar o canal a bombar E o canal a crescer, né? Pra sempre ter novas dicas aí Então vamos para o próximo vídeo Da desmontagem E o reparo Desse problema aí, tá? Não vai ser na próxima tomada Vai ser no próximo vídeo Então se inscrevam pra não perder Como é que a gente faz isso aí E eu vou explicar As causas que faz o cabeçote trincar E o que a gente pode fazer Pra poder evitar esse problema Fechou? Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau